MÚSICA 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 Danilo para Olavius Futsal! Agora tem espaço para caminhar, vai bater para o gol, a defesa do goleiro, toca para Torrino, Torrino abre o jogo aqui do outro lado, bateu para o gol, a bola passa, olha o gol, a defesa do goleiro, torna a joga, o função já cobrada, vem Torrino, girou na boca do gol, cortou, tirou da linha contra-ataque agora do Lamos, Vindamilo bateu, espalma, o gol! A bola aí, o que se viu a caia, viu para uma opa, vem Torrino, Torrino do lado, espalma, bateu direto para o gol, a bola passa, fuga, reposição de bola para a equipe do Lamos, a batida direto, GOOOOOOOL! Coel. Colasso! Kanijaaii! Kanija faz um segundo gol e um golaço para o Olavius, que busca ali o Eddi, mas a bola não passou contra-ataque, agora bateu, espalma, doda.. Vai cobrar Danilo, toca, volta o jogo, mais atrás pro goleirão, doda, doda, não tem o que jogar, abre o jogo, com uma bola pra carinha, comida pra Danilo, Danilo, vem chegando do lado direito da quadra, corta o primeiro, faz a fita, nossa que fita sensacional Danilo, golaço, 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 Danilo, um golaço, um golaço de Danilo, marca o terceiro gol, do lado dos futsal já cobrado, vem com o goleirão, doda, doda recolhe, ele tenta ali, bateu direto pro gol, a defesa, o doda voltou, Felipe, tem, boa bola, é agora, madida pro gol, a defesa do doda tá sem goleira, madida pro gol pra fora, do lado dos futsal que vai levando o título, o domine, e Caninja dominou, bateu, o defender, dos futsal já cobrado, recolhe todo, vem Caninja, Caninja abre o jogo, boa bola pra costalinha, Caninja abre, toca pra Danilo, Danilo, cara do gol, bateu, gool, Danilo, Danilo, para a equipe do lábios, é o nome do jogo, quarto gol, Beto, Beto abriu, boa bola, tabela feita, Beto recolheu, vai fazer, bateu pro gol, defesa voltou, a bola é agora, é agora, olha o gol, a bola passa, e agora vem Danilo, o nome do jogo, cortou, bateu, na trave, o esquerdo ataque do time do AJ Futsal, e o juiz tá marcando em fração, termina o jogo, e deu o lábios futsal, campeão da série prata da Copa Supercom 1.2013, torcedor ali, muito feliz, feliz da vida, 4 para a equipe do lábio, 0 para a equipe do AJ Futsal, que não desistiu nunca do oferecimento de Supercom Esportes, que é quase um departamento personalizado, entra no site www.supercomesportes.com.br, no oferecimento de prepara-cursos profissionalizantes, em formato inglês, entra lá no site www.prepara.com.br, estou encerrando mais uma chão de inscrição, obrigado pela preferência pela audiência, grande abraço!